Geralmente há alguns filtros como a bateria do filtro, a bateria fraca, mas ele se forte na bateria do filtro, estava pronto para quebrar a mulher rata. Você é grande? Não vai ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro, né? Até o ponto, se vai ter que ver o filtro, vai ter que ver o filtro. Não precisa ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro. Não precisa ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro, mas vai ter que ver o filtro. Bem tudo o que uma mulher diz é uma crítica à sua masculinidade. Ah, é assim? Criança ou garota? Tá legal, eu prefiro carros americanos. Mas dessa vez eu vou baixar meu padrão e vou aceitar um japonês. Ele tem piloto. Mas quando esse carro estiver pronto, vai precisar de um piloto. E o carro sou eu. Eu vou te provar isso. Você tem certeza que controla um carro sem estrelas? Um outro. Mas que droga! Eu quero carro nas ruas, vêm sendo corridas. Não posso faturar nada com ele no oficina. Você deixa ele pronto hoje. Posso pilotar pra você? Primeiro entregador de pizzas, agora você? Você não tem carteira de motorista, com sorte que te deixe estrangeiros carros. Sua mãe deveria primeiro voo lá no Canadá e nem matar isso de deixar de pilotar um carro. Mamãe só vai voltar depois que o quarto marido se você é aberto. Mas o tempo já vai marcar no quinto, tenho certeza. Os carros são como os clientes, tá bom? Só passecemos demais, vamos passear mais rápido. Certo? Só sempre ar, vomitam em você e adormecem depois. Tá dizendo que misturar combustível é demais? Você não tem nada. Quem diz isso? Aqui, ó, nas estatísticas. Mostra que tempo, pressão do combustível, temperaturas, pressão de óleo e RPM estão perfeitos. Escuta, quem é o mecânico aqui? Você ou o computador? Sou ele. Então, comece a vir com um mecânico de verdade. Olhe. Sinta. E escuta. Ao expelir vapores, este carro está te dizendo que ele andaria melhor se a mistura estivesse mais rápida. Toma, use meu software. Por que você não vai ter destino dos boletins e me deixe em paz? Por que? Onde é que você vai estar? Estaria na biblioteca dando em Macalachá. Com licença, senhor. Mas é o senhor que está conduzindo a investigação sobre o salto a café? Nesse momento, estou tentando investigar este estúdio, sem ser interrompido. Eu estive na perseguição. Você deve ser o novato que faz parceria com o Heinrich Glitch. Sim, senhor. Posso lhe fazer uma pergunta? Senhor, a troca do que alguém a querer roubar um café tem muito pouco de dinheiro. É uma... Sachada pra lavagem de dinheiro do William Stam. Stam comando a marca do jogo naquele bairro desse que eu era garoto. Então, o novato não seria suicídio? Não se você acredita que é mais forte que Stam. Acredito que ele tenha sido o alvo da gangue que trabalha para Gregor Gaglov. O mafioso ucraniano que está pelo custo tentando se apoderar no território de Stam. Acha que podemos prendê-los? Todos que estavam trabalhando no café saíram antes da nossa chegada. Portanto, não temos vítimas, nem testemunhas que viram o roubo e nem provam que o roubo aconteceu. Tentar fazer algo para ele. Por que dois policiais se perigam durante a perseguição? É uma pena, mas tem casos reais para resolver com chance de serem concluídos. E se o senhor puder concluir este? Quem sabe até seria promovido. Ou que já disse alguma coisa sobre a dificuldade dele. Eu gostaria de ajudar. Pense em mim como um ajudante extra de Ingrid. Se precisar de apoio extra, estou à disposição. É, tem alguma coisa que pode fazer que me ajudaria a levar esse caso mais adiante. O que, senhora? Deixa eu terminar meu audito almoço em março. O que eu tinha? O que eu tinha? Quinhentos pra entrar, outros não nas apostas. Mas foi muito dinheiro. Custa muito pra não ter reforçado nossos dois lados. Mas que ganhamos irregular e em falta de roupa. E continua fazendo isso? Olha, qualquer um que pode, a gente fala, eu vou colocar o seu carro aqui nisso. Mas achar algo muito claro, ele vai buscar o seu dinheiro. Isso é alto. Mas também é caro, se não conseguirmos 50 mil em seis dias, o banco vai ficar por cima. Seis dias? Como é que a gente vai fazer isso? Ficando assim, todas escorridas, é por causa de nossos filhos. Eu sou uma polícia porque é da família. E parece que a gente vai consertar aquele carro. Mas se disser uma palavra disso na oficina, você até morre com seu laptop. Hum? Não sei. Se não fosse, você estaria adotando tanto pra manter ela. Quanto a gente pode ganhar hoje? Quanto a gente pode se cobrir, depende de quanto seja o juro. E se a gente perder? Vendemos os dois carros amanhã. 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 Vendemos os dois carros amanhã.